Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos pra mais um vídeo. Como que vocês estão? Eu tô com sono. Agora, nesse momento, deve ser sete e alguma coisa. Opa! Meu Deus! Sete e pouquinho da noite e My Love, ele resolveu fazer uma candinha porque a gente tá gravando a noite de quarta-feira. E tá friozinho? E adivinha o que aconteceu? Adivinha o que aconteceu, Rex? Né, meu amor? O quê? O quê? O que que aconteceu? O Rex tá contando já. O Rex tá contando? Olha lá, gente, ó, a hora lá. Acabou o gás! Eu tinha falado no outro vídeo, hein? Acabou o gás, só que agora acabou a noite, gente. E aí ele tava fazendo a canja lá no fogo, agora resolveu então fazer a canjinha aqui, gente, na panela. E agora só amanhã pra gente ver onde vai comprar. Eu sei que desde quando a gente mudou pra cá a gente não comprou ainda gás. E aí eu lembro que eu conversei com o rapaz que a gente comprava lá no outro bairro, se ele entrega aqui. Ele falou que entrega. Aí eu vou ver com ele se ele vai entregar mesmo, né? Daí depois eu falo pra vocês amanhã, quer dizer, depois, né, no mesmo vídeo, quanto que a gente pagou. E passou, porque aqui no bairro tem um rapaz, né, um senhor que vende gás, ele põe dois, ele tem um carrinho tipo um carrinho de mão, não sei se você já viu. Aí ele põe dois botijões, né? Aí fica lá, ó o gás! Ó o gás, você nunca escutou ainda? Passou hoje, cedo. Aí tem uma placa bem grande lá, o preço do gás, cem reais, redondo. É. É rir pra não chorar, né, gente? Ó aqui, ó, quem tá aqui, ó. Ô Rex, o que você acha do gás que acabou? Hã? O que você acha? Você acha bom? É? O Rex já aprendeu uma outra, um outro... O que que ele aprendeu? Tomando, né? É, aprendeu. Ele levanta as duas patinhas, qualquer hora. É que assim, se eu fizer agora, ele não vai fazer. Ele não vai, é. Então assim, tem que ser bem distraído, assim. Aí ele aprendeu agora a... Pra, né, pra ganhar com mais vontade, mais gosto, né? É a cara dele. Quem será que ensinou? É, o papai. O papai que ensinou. Oquinho, mostra pra turma como que você faz. Então senta, não. Senta bonitinho aí, senta. Senta. Como que você levanta as duas patinhas? As duas. Levanta as duas. A outra também. A outra patinha. Levanta a outra patinha. Então levanta. Cadê a patinha? As duas patinhas. Cadê? Ai, não vai. Ele não vai fazer, gente, porque eu não tô oferecendo nada pra comer. O negócio é pra comer. É. Né, Rex? Olha, nem disfarce. Olha que coisa mais bonita. Então fala oi pra turma. Fala oi, turma. Eu tô aqui sendo explorado. Entendeu? Porque, na verdade, eles querem que eu levante a patinha toda hora. Ai, meu Deus do céu. Quem que vai papar? Você quer papar? Então tá. Então eu vou esquentar aqui o... Oi. Você tá certíssimo, Rex. Verdade. Então eu vou lá esquentar o franguinho dele. Agora nós estamos indo lá no 1h10, vai dar mais ou menos, lá no Procon. E hoje, graças a Deus, ó, fez um dia legal. Sol. Fazia acho que três ou quatro dias que não tinha sol, gente. Aí agora a gente tá aqui, ó. A matriz tá lá atrás, ó. Pra quem não conhece. Aqui, gente, antigamente, ó, nesse prédio aqui, era a biblioteca. Mas isso há muitos anos atrás. Agora nem é mais nada aqui, ó. É. Quantas e quantas vezes eu vim aqui, gente, pra poder pegar livro. Pra ler. E agora, um prédio, sei lá, sem utilidade. Uma pena, né? E essas ruinhas aqui, ó. Ruazinhas, né? São antigas. As casas também, bem antigas. Ali, gente, naquela rua que a gente vai descer, eu, quando era criança, que eu morava pra lá, né? E aí, eu passava aqui, ó, exatamente nessa rua. Pra ir pra escolinha, na minha primeira série. A escola fica pra lá, assim. É. Aí eu vinha daqui, ó. Vamos. Ai, meu Deus. Passa atrás da matriz. Era muito legal, gente. Todo dia, passava aqui nessa rua. Olha só, pra você ver, né? Apesar que não faz muito tempo, né, meu anjo? Não faz muito tempo, né, gente? Que eu era criancinha. Deve ter o quê? Máximo 10 anos. Gente, olha só. Saímos de lá agora. Que eu tomamos um chá de cadeira. Como sempre, né? É uma agilidade tremenda. Aí nós explicamos tudo que tinha que... Né? O que aconteceu. Ela abriu uma... É uma... Uma análise com o PROCON mesmo. Com a parte mais, assim... Acho que o núcleo mesmo. Centro, sei lá. Do PROCON. E eles vão fazer o cálculo certinho. Pra saber se os juros que a caixa tá cobrando. Todo mês. Se tá tudo certinho. Nossa, bastante. Muito mesmo. Ó, pede que ele tá pegando. Tem muita pegando, ó. E aí o que acontece? Aí a semana que vem a gente volta. Aqui. E aí a gente vai ver se... Se caso tiver algum cálculo errado. Aí eles vão entrar com uma reclamação com a caixa. Se não, gente. Aí o jeito é a gente fazer mesmo a portabilidade. Aí não tem jeito. Aí a gente muda pra... Pra outro, né? Modelo de financiamento que ela fixa. Mas aí é com o tempo. E aí pra variar... O computador deu pau. Tinha que dar. Não. Não. O computador deu pau. Dá até dor de cabeça. Ai, gente. Ai, é só por Deus, viu? Só por Deus. Parece uma coisa. Todos os outros computadores funcionando. Ela teve que sair lá da... Olá, oi, tudo bom? E aí a gente foi... Aí ela saiu, gente. Todo mundo lá trabalhando. Ela foi a única que saiu e teve que terminar numa outra sala. Porque deu problema. Acredita nisso? Vai falar, senhor. Gente, olha só. Hoje é sexta-feira. Agora nesse momento, 4h48. E a gente foi na cidade. E também a gente foi num velório. Infelizmente, do esposo da minha tia, irmã da minha mãe. Ele faleceu ontem de problema do coração. Ele tinha uma válvula e já tava dando problema. E ele começou já a passar mal, tudo. Daí ele tava indo no hospital, mas ele tava com medo. Então eu acho que ele já tava com essa válvula 13 anos, uma coisa assim. E aí ele foi internado antes de ontem. E lá em São José. E aí ele, infelizmente, tava com falta de ar por causa da válvula, tudo. Enfim, que tava bem... Aí ele veio a óbito. 54 anos, gente. 54 anos. Minha tia tava casada com ele já há 12 anos. E aí... Aí tá lá. Daí a gente foi rapidinho. Minha mãe tá lá com ela. E é isso, gente. Olha só pra você ver, né? E quantas vezes a gente passou ano novo na casa da minha mãe, todo mundo junto. Pensa numa pessoa, gente boa pra caramba. É o esposo dela. Daí assim, desde ontem eu só fico pensando na minha tia, sabe? Porque... Tadinho. Eram só os dois. Minha tia é divorciada. Minha irmã da minha mãe. É divorciada. E... Antes ela morava em São Paulo, tudo. E já tem bastante tempo. Desde 2005. Desde 2005 que ela mora pra cá. E aí depois, quando foi, acho que em 2009, 2008. Aí eles se conheceram. Acho que em 2008. E já foram morar juntos. E sabe, um pro outro, assim, ele era viúvo, todo. Um pro outro, sabe? Pra todo lugar, os dois estavam juntinhos. Quantas e quantas vezes a gente encontrava com eles na cidade. Os dois sempre juntinhos. Não é fácil, né? Mas não deu tempo de trocar, infelizmente, a válvula. Só Deus mesmo, sabe, gente? Aí agora a gente tá aqui. A gente foi no mercado comprar algumas coisas que tava precisando. E agora a gente tá aqui abastecendo o carro que também tava precisando. Aí, aí. Aí arrasou. Só pra completar. Tá ótimo. E aí, tu colocou só pra completar o óleo. Graças a Deus, gente. Mas, ó, cem reais. Não deu muito nada. Deu na metade. Um pouquinho só da metade, né? Então. Gente, cem reais de gasolina. E só deu um pouquinho mais da metade. Mas é assim mesmo, né? A gente vai colocando conforme vai dando. E pronto, acabou. A gente tá usando o mínimo possível carro. Então a gente só usa mesmo quando é necessário, sabe assim? Já é outro dia. Nossa, gente. Esse vlog tá difícil de ser concluído. Olha lá. Oito e meia. Mas vai ser concluído hoje, tá, gente? E a gente já deu um salto pra hoje agora de manhã. Sábado de manhã. Então eu comecei a gravar... Hoje é sábado. Vou postar hoje sábado. Comecei a gravar na quinta-feira à noite. Foi quando acabou o gás. Ainda não compramos, tá, gente? Vamos comprar hoje. Aí depois eu falo pra vocês o valor que a gente pagou no gás. Olha quem tá aqui também que vai tomar um coffe. Bom dia. Como que você vai? Eu vou e você? Ah, vamos. Mas vamos. Vai com vai. Vamos no sábado. Graças. Gente, ontem eu comprei um remedinho pra dormir. Lembra que eu falei pra vocês que eu tava com dificuldade assim? Pra dormir. É assim, na hora que eu deito e durmo, que eu durmo, que eu peguei no sono, eu durmo, entendeu? O negócio é até dormir. Aí eu fui, aí na farmácia, tinha comprado calmin, alguma coisa da outra vez. Que é um azulzinho. Mas é natural. Entendeu? O que você receita é aquele natural, você sabe, gente? É de maracujá, passiflora, uma coisa assim. E aí, da outra vez eu paguei trinta e oito reais. Isso tem um mês e pouquinho, assim, que eu comprei. E depois eu não comprei mais. E também não era toda hora que eu tomava, né? Assim, todo dia. Aí, quando foi agora, eu fui lá e comprei ontem. Falei assim, ah, eu preciso comprar pra me ajudar, né? Assim, pra não precisar dar um soninho. Que às vezes chá, só chá não resolve. E aí eu fui, peguei e comprei o maracujina pi, fi. Uma coisa assim. Esse daqui, ó. Tá vendo? E aí, gente, vocês acreditam? Vem vinte comprimidos nesse trem aqui. Aí eu fui ver o outro, o preço que eu tinha comprado. Quarenta e quatro reais. Eu lembro que da outra vez que eu paguei, Isso é um mês e meio atrás, mais ou menos, assim, dois meses. No máximo. Eu paguei, na época, trinta e oito reais. Quarenta e quatro reais. Eu falei, o quê? Não vou comprar. Aí eu comecei a olhar, assim, aí eu vi esse maracujina. Bom, maracujina, gente, Todo mundo sabe que era antigão, né? E aí eu comecei a ver o que que tem, olha. Ansiedade, irritação, agitação, insônia. Aí maracujina, passiflora, passiflora, Encarnata. Ó, quase encarnada. E aí, o que acontece? Daí eu fui e vi o preço, vinte e nove reais. Mesma quantidade. Daí eu fui e perguntei pra moça lá na farmácia. Falei assim, moço, me diz uma coisa. Da outra vez eu comprei esse. Esse é bom. Mostrei o outro, né? Ela falou, bom, esse daqui é referência, né? Ela falou assim, ah, então esse daqui é... Ela falou, é. Ela falou, ah... Falei, então vou querer esse. Aí depois eu fui e pensei. Eu falei assim, eu acho... Que quando eu fui comprar da outra vez, como eu nunca tinha comprado, Rapaz, não rolou. E aí ele foi e falou assim, que aquele lá era o melhor de todos. Porque o outro é mais caro, entendeu? Aí ele foi, com certeza, fez eu gastar na época, né? O da outra vez, o mais caro, só pra você ver, gente, como que é. Aí eu fui e tomei. Aí eu tomei ontem, antes de fazer a live lá dos fazendeiros, né? Lá no outro canal. E assim, gente, dormi, porque é uma beleza, sabe? Não dá sono, aquela coisa assim. Não é um sonífero, né? Mas eu acordei pra ir no banheiro duas vezes à noite. E todas as vezes que eu acordo pra ir no banheiro, quando eu volto a dormir, eu demoro um pouco pra dormir, porque já começa a vir coisa na minha cabeça. Mas você pode, gente. Essa noite não. Eu fui pro banheiro, voltei. Fui no banheiro, voltei. Tô com sono ainda. Vou pedir o gás agora, gente? 10h40, vou tentar pedir... Tá, eu vou pedir. Tá bom. Eu vou tentar pedir onde a gente pedia. Vamos ver se vai trazer, né? Se não trouxer, daí eu tenho que achar algum lugar aqui perto. Vamos ver quanto que tá. Tá chamando. Bom dia. Aqui é o Adriano que tá falando que morava ali. Você lembra? Mas aí você traz ou não? É? Ah, então tá lá. Quanto que tá? 117. Tá bom. Pode ser. Ah, tá. É a Avenida. Gente, vocês viram? 117 reais. Ai. Finalmente comprei o que eu tava querendo há 200 anos, né? Que eu não achava. Sei lá o que aconteceu com o nosso suporte pra celular, pra veículo. E aí, olha. Escolhi esse daqui, gente. Foi 25 reais. Dois em uns. Daqui é aquele que vai lá no... Naquela saidinha do ar-condicionado, né? E ele tem a ventosa, né? Que cola lá no vidro. E aí, olha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Agora eu vou poder, né? Agora eu vou poder fazer. Quando eu for dirigir, coloco lá bonitinho, ó. E aí finge que não tem nada gravando. Né, gente? Às vezes a gente tá fazendo alguma coisa assim. É ruim ficar segurando o celular. E aí deixar o celular lá. Então, daí essa daqui sai, ó. Se for colocar lá pra o suporte do ar-condicionado. Aí você desrosqueiza aqui. E coloca essa pecinha aqui, ó. Aí eu não sabia como que era. Ela falou assim que você encaixa, né? Essas garrinhas aqui, ó. Essas aberturas. Opa, peraí. Foco. Olha lá, ó. Tá vendo? Encaixa mesmo, gente. Mas eu não me senti, assim, eu não senti segurança muito. Porque lá é meio mole. Aí ele fica meio balançando. Daí eu prefiro o que gruda na parede, no vidro mesmo. Tá aqui, ó. R$25,00 redondo. Tá vendo? É, tinha mais caro. Tinha de várias cores. Eu falei, não, eu quero mais simples, mas que seja bom. Daí eu testei. Esse daqui ele grudou legal. Daí tem essa parte aqui, ó, né? Aqui abre. Tá vendo? E olha, gente. Eu não sei, não faço a mínima ideia onde foi parar o outro. E era tão bom. Aí esse aqui abre. Pra colocar o celular. Vira. E aí, enfim. Pequenininho, compacto e funcional, assim eu espero. Vou deixar uma caixinha aqui, olha. Com um cupomzinho, né? O papelzinho, a notinha. Porque se der problema, eu perguntei pra ela, assim, tem alguma garantia, alguma coisa? Ah, vou dar uma semaninha pra você. Falei, então tá bom. Porque normalmente a gente chega, quando compra essas coisas, a gente joga fora, né? Pra não ficar acumulando as coisas. Então, o que acontece? Dessa vez eu vou ser mais esperto e vou deixar uma semana. Se não der problema, tomara Deus que não dê, né, gente? Aí eu jogo fora. Bom, gente. Eu vou finalizar esse vlog por aqui, tá? O gás já ainda não chegou. A gente tava lavando ali na frente a garagem. Porque o carro colocou ali pra lavar e aí o que acontece? Gente, a garagem tava assim, meu Deus do céu. Tinha mais areia dentro da garagem do que fora. Pelo menos uma vez por semana não tem jeito. A gente tem que jogar uma água, esfregar, deixar limpar, né? É verdade. E se você gostou, deixa o like, compartilha nas redes sociais. Chegou aqui gostou, se inscreva. E não esquece de ativar o sininho. E nunca se esqueça, você é capaz, tem valor. Um forte abraço bem grandão. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo! E até o próximo vídeo.